Música Oi pessoal, tudo bem? Então o vídeo de hoje é falar um assunto nada a ver, nada a ver, assim É bem diferente de tudo que eu tô acostumada a falar aqui no canal Mas como é uma coisa interessante, é uma coisa que eu achei, assim, super, super fenomenal E eu não pretendo me alongar muito nesse vídeo pra não ficar cansativo, mas enfim Pra você que é dona de casa, pra você que também, assim, fica encantada em supermercado Porque, gente, eu adoro ir no supermercado Mas alguém é assim, eu pelo menos que sou dona de casa, eu vou, eu fico, assim, horas e horas Olhando todas as novidades, vendo coisas diferentes pra testar na minha casa, sabe? Eu fico maluca, eu falo, meu, eu quero levar isso porque eu quero testar Quero levar isso porque eu quero testar Então, pessoal, antes de mais nada, deixa eu perguntar pra vocês Eu tô filmando aqui um pouco diferente, porque eu estou filmando com o meu tripé Eu queria saber de vocês, o que vocês acharam da iluminação Porque tá meio na gambiarra aqui ainda Eu já falei pra vocês em um outro vídeo Que eu tô começando a arrumar aqui o meu cantinho agora Mas enfim, o vídeo de hoje não é esse O vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês um produto que eu parei no mercado hoje E fiquei, gente, que negócio massa O que foi isso? Que é esse suco Alguém já viu isso aqui? Eu tava vendo aqui, ele é do Rio de Janeiro Então, pras minhas leitoras, cariocas, gostosas, lindas e tudo de bom Do Rio Que um dia, se Deus quiser, eu vou pra aí Enfim, esse suco é daí do Rio E eu achei demais a ideia desses caras Achei genial O suco é da marca Dubem Então deixa eu tentar aproximar assim pra vocês verem E é assim, específico, claro, que eu fiquei apaixonada Porque é rosa, né? Rosa, laranja e amarelo Mas são as cores que eu mais gosto E aí são especial de verão Porque é um suco que chama Vem meu bronze Vai vendo a ideia dos caras, gente Muito legal Tem que na embalagem tá dizendo assim Suco misto de laranja, cenoura e beterraba Eu particularmente amo tomar esse suco A minha mãe sempre fazia pra gente Quando eu era mais nova Sempre fazia pra ela, pra mim Teve uma época que a minha mãe teve uma crise de anemia Muito, muito forte Ela tomava, tipo, todos os dias esse suco Por causa do ferro da beterraba Enfim Eu acabava tomando junto Então eu vou experimentar esse suco com vocês agora Ele tá quente Então eu vou colocar ele agora Eu vou abrir ele pra gelar Enquanto colocar aqui no meu copinho com gelo Abafa Contou um pouquinho de água do gelo Vou tomar pra falar pra vocês se é gostoso ou não Mas tem vários, vários, vários tipos Tem de limonada Tem de laranja com gominhos É esse o nome, gente Eu tirei uma foto no Instagram E eu vou tentar postar pra vocês verem lá no blog Então quem tiver curiosidade também de ver Gente, eu não conheci essa marca Então não é um publi editorial Não é nada disso É justamente porque eu achei super diferente E esse mês de dezembro eu quero que seja um mês muito especial Quero gravar pelo menos três vezes por semana Então quero que seja um mês super especial também Que a gente sempre fique bem juntinho assim, tá? Enfim, falando, tá, gente? Ai, meu Deus Ah, tá Aqui, ó, fala assim Chacoalhe legal Mas eu já tava agitando tanto ele Que eu vou fechar ele de novo E agora que tirou a pressão eu vou agitar Aí, gente, olha só Tá escrito bem aqui assim, ó Chacoalhe legal A cor É ok Vou deixar gelando porque eu tô mais suco quente Não deve ser nada legal Aqui tá escrito assim Sem conservadores, sem adição de açúcar Asterisco Você já é doce o suficiente Muito legal O que me encantou O que fez eu comprar esse suco Foi isso, gente Foi a criatividade desse pessoal Então eu achei, assim, sensacional Eu tava até comentando com meu marido Um pouco antes Que é de empresas De negócios que surgem assim E se destacam De pessoas que se destacam É a criatividade É o jeito da pessoa É a autenticidade da pessoa Ou da empresa O diferencial Porque hoje em dia tem tantas coisas Tantas coisas iguais no mercado Que, assim, tá cada vez mais, sabe Mais comum tudo Então eu achei muito legal E o que me fez comprar Foi ler essa parte aqui Dessa parte aqui da embalagem Tá escrito assim, ó Por que estamos aqui? Olá Essa pergunta é para os desajustados Os apaixonados Os sonhadores Os rebeldes Aqueles que gostam de quebrar os paradigmas E desafiam os modelos Para poder transformar o mundo Queremos dividir com você Aquilo que acreditamos E que nos fez estar aqui Começamos pequeno Em 2007 Com um sonho acompanhado De um suco de laranja Na nossa casa De sucos Predileta no Rio de Janeiro Num cantinho da sala De um dos fundadores Começamos a querer mudar as coisas Construir a do bem Que é a marca do produto Do jeito que a gente sonhava Uma empresa verdadeira Transparente e gentil Tratando você Como nos relacionamos Com nossos amigos Menos empresa Mais família Só voltava a achar mais Alguns dos ingredientes Para a nossa receita As frutas dos mais apaixonados Produtores Um lugar que inspirasse a gente E jovens Querendo fazer diferente Rodamos bastante o Brasil Mantamos nosso quartel general Em Ipanema E fizemos algumas ligações Para os nossos talentosos amigos De faculdade e escola Assim nasceu a do bem Uma empresa que está no mundo Para oferecer uma experiência Inovadora Simples Saudável E bem humorada Obrigado Ponto Dois pontinhos Abre Fecha parênteses Que é um obrigado E um sorrisinho Assim ó Saca só gente Gente eu achei isso aqui Muito legal Muito legal Mesmo Tipo eu estou boba Vocês não fazem ideia Tanto estou boba Que eu estou gravando um vídeo Para contar para vocês Aí aqui nada no site De dieta Do bem.com Facebook.com Barra do bem Bebidas Instagram.com Barra do bem Atrás tem a logo deles Assim E essa embalagem Linda Toda colorida Aí aqui assim ó Preserve a natureza Aquele logozinho assim Recicle a embalagem Eu voltarei Tipo assim É umas tiradas Muito legais deles ó Aqui ó Escrito Eu voltarei Com quem diz assim Eu sou reciclável Aí informação nutricional Porção de 200ml Um copo Aí tem todos Valores energéticos Carboidratos Desfocou aqui gente Aí focou Meu foco desse celular Já está lento Coitado 133 calorias Vitamina C Para o corpo Ideal Beberanço Depois dos exercícios físicos 90 calorias Por copo Ingredientes Suco de laranja Integral Polpa de cenoura Integral E polpa de beterraba Integral Não contém glúten E não fermentado Então esse produto aqui Ele é 100% Natural Gente é muito difícil A gente achar suco De caixinha natural Tipo natural Integral Que seja realmente Puro e verdadeiro Saca? É muito difícil E assim Uma coisa que eu tenho feito E o que realmente Me chamou atenção É porque eu parei De tomar suco de caixinha Assim Tomo quando não tem Uma outra opção Mas eu prefiro tomar suco natural 100% natural Ou laranja espremida Ou melancia espremida Nada de Del Valle Mais De caixinha De latinha Nada Porque é a mesma coisa Que tomar refrigerante Como eu estou sem tomar refrigerante Estou evitando também Tomar sucos assim Que tenha muitos conservantes Que tenham muitos açúcares E muitos e muitos e muitos Enfim Entenderam? E aí assim Em busca do suco perfeito Sabe? Aí aqui diz assim Uma reportagem super legal Super legal Eu vou tirar foto E vou postar lá no blog Com certeza Porque é uma coisa assim Que eu quero experimentar De todos os sabores Se esse for bom E eu vou experimentar Com vocês Eu estou deixando aqui Gelar Então vamos ver Como é que vai ser esse gostinho Ele tem Corre de beterraba Então vamos ver Não vou deixar gelar muito Porque senão o gelo vai derreter E não vai ficar O gosto real Assim Mas enfim Aqui fala assim O mistério da caixinha Descobrimos que o que estragava Uma bebida É o contato dela com o ar Por isso desenvolvemos Uma tecnologia De envase A vácuo Em caixinhas assépticas Onde o ar Não tem chance Com as nossas Inovadoras bebidas Do bem Com isso Não precisamos Colocar conservadores Ou nomes estranhos Aqui A saúde agradece E Isso 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 E Após aberto Conservar sobre Refrigeração E consumir Em até 3 dias Gente Eu amei Essa embalagem O que me chamou A atenção Foi isso Foi toda Essa explicação Deles aqui Esse suco aqui Eu paguei no Elmart Comprei ele no Elmart Então talvez Vocês encontrem Não sei Se vocês encontrarem Ou já tiverem visto Me deixem aqui nos comentários Porque isso aqui pra mim É muito 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 Novidário Vocês não fazem ideia Eu nunca tinha visto Se for bom esse Eu vou experimentar Os outros sabores Claro Eu devia ter começado Experimentando pelo De laranja Talvez Uva Que é mais comum Mas Como eu gosto Dessa mistura E eu amei A embalagem Eu falei Gente Eu preciso Experimentar isso aqui Porque como é um suco Diferente Vale A pena Experimentar Bom Chega de falar E vamos lá Vou mexer aqui Com o dedo mesmo Porque vocês sabem Que eu não tenho Muita pressura Porque Né Senti super O gosto Da laranja Gosto de laranja Gente Mas não é Não é insuportável Até porque Se fosse Não teria tomado Um copo cheio Né Eu achei válido Sim Gostei demais Por ser assim Um power ativador Do beta caroteno Do nosso organismo Sabe Então assim É muito bom Curtir Gente De verdade Com certeza Vou experimentar Outras Os outros sabores Tava falando O valor Dele E eu paguei No Walmart Eu comprei ele Por R$8,99 Mas era só esse Que era esse valor O de laranja Com gominhos De tangerina E o de laranja Normal R$4,99 Um litro Então o preço É ok É um preço De um suco De caixinha Normal Del Valle O de limonada O de limonada E o de uva Eram R$5,99 Então com certeza Eu vou experimentar Os outros Porque eu amei Se eu não tivesse gostado Não tinha porquê De eu não falar pra vocês Deixem aqui nos comentários Se vocês já experimentaram Alguma coisa Por causa da embalagem Se vocês já experimentaram Alguma coisa Por causa da embalagem E gostaram Cliquem no gostei Se vocês já experimentaram Alguma coisa Por causa da embalagem E não gostaram Também Cliquem no gostei Deixem aqui nos comentários Alguma experiência De vocês Alguma coisa louca Assim de vocês também Um grande beijo Obrigada por me assistirem Fiquem com Deus E até o próximo vídeo